Tá aqui, meu filho, pode saber. O da Lanha LKV! Com a nossa neta que nós estamos com a compreensão, nós queremos lançar pra vocês essa música. Claro que vocês a conhecem. No final do ano a gente vai estar fazendo um show com Tomate, Minas Pais Bahia, uma peça que a liderança de produções e a SFM vai promover pra vocês, tá na Ressa, tá com tudo. Minas Pais Bahia, a Lanha LKV, Tomate, no final do ano, o último efeito do ano. Por falar dele, nós gravamos uma canção dele. Sucesso, não é? Sucesso. Tá no nosso serial elétrico. Ébigo. Ébigo. Tá vendo? Ébigo. Te espero, por falar, pra ver o sol se pôr. Fazer a dor, fazer a dor. O que é o sol se pôr? Eu não quero e não quero ver, o céu vai dar, eu não quero de mais, pois você vai ver. Mas o que vem é que acelerar E nesse olhar não posso resistir Eu sei que o dia vai ficar Lindo a luz de luz que sei se bater Mas o que vem é que acelerar E nesse olhar não posso resistir Não tem prazer de mim Mas o que vem é que acelerar Mas o que vem é que acelerar Mas o que vem é que acelerar Vou te fazer carinhos Até o amanhecer Te espero voltar Pra ver o sol se for Fazer limita Fazer declaração de amor Te espero voltar Pra ver o sol se for Fazer amor Te espero voltar Pra ver o sol se for Fazer limita Chega em casa De amor Te espero voltar Pra ver o sol ficar feliz Que no meio do sol vira pra Eu sei que o dia vai ficar 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 Eu sei que eu sei vai viver Mas o que vem é que acelerar E nesse olhar não posso resistir Sim, vem, cara, é o que você me enche, faz o meu poder, faz tudo acontecer, vou te fazer carinhos, te boter no chão, meu amor, te espero ao ar, pra ver o sol se for, fazer de mim o prazer, Vem, cara, é o que você me enche, te espero ao ar, pra ver o sol se for, fazer amor, te assim, vou te fazer o meu poder, faz tudo acontecer, vou te fazer o meu poder, faz o meu poder, fico ao ar, pra ver o sol se for, fazer de mim o prazer, Vá, sempre que faz tempo, E se num marcado, Tá bem, só que eu vou, Vá, sempre que eu vou, Vá, sempre que eu vou. Obrigado.